Questão número 35 O comprimento de onda da luz emitida por um laser é 675 nanômetros no ar, onde a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Com base nessas informações, podemos afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser em um meio, onde o comprimento de onda é 450 nanômetros e zero. Então, antes de a gente passar para esse outro meio, vamos calcular a frequência da luz no ar. Lembrando que da equação principal de ondulatória, V igual a λf. Então, vamos lá. A frequência, vou chamar de F₀, vai ser a velocidade da luz no ar, que é 3 vezes 10 a 8, dividido por 675 nanômetros. Isso vai dar 0,0044, aproximadamente, vezes 10 a 17. Ou, como está nas respostas, 4,4 vezes 10 a 1, 2, 3. Então, vamos subtrair 3 aqui. A 14 Hz. Só que essa frequência não importa o meio. Durante o fenômeno de refração, a frequência se mantém constante. Então, essa é a mesma frequência que ele vai ter no outro meio, onde mudou o comprimento de onda. O que muda é a velocidade e, consequentemente, o comprimento de onda. Então, no outro meio, a gente também pode usar que V é igual a λf. só que o λ vai ser 450 nanômetros, e a frequência é esse 4,4 vezes 10 a 14 que nós encontramos. Isso faz com que a velocidade seja de 1,98 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, com essa frequência e essa velocidade, esse 1,98 é aproximadamente 2, vezes 10 a 8. Então, agora sim, nós ficamos com a alternativa, a letra D. E aí E aí E aí E aí E aí